Agora deixa eu te mostrar os artesanatos lindos. Você sabe que veio uma Sagrada Família em feltro tão delicada? Lá de Marisópolis, na Paraíba. Coloca na tela aí o trabalho da Ayla Pedrosa. Olha que coisa mais delicada. Ayla, você arrasou. Muito lindo. Gente, no Face ela tá como Ayla Pedrosa Pedrosa. Tá? Ayla Pedrosa Pedrosa. Tá um doce essa Sagrada Família. Ela fala assim, oi Cláudio, eu amo o seu programa. Você é maravilhosa, o programa é maravilhoso. Acompanho diariamente, mostro o meu trabalho. Tá aí Ayla. E eu não tô mostrando apenas, eu tô encantada com ele. E eu quero que você que tá em casa, curta, compartilhe e encomende a Sagrada Família da Ayla Pedrosa. Lá no Face é Ayla Pedrosa Pedrosa. Viu? Bonito, né? Trabalho delicado. Mas tem mais que ver. Agora a gente vai pra Itaboraí, lá no Rio de Janeiro. Gente, Itaboraí tem uma querida que chama Penha. Penha Sarno. E ela faz, coloca a peça aí. Pano de copa com barrado em fitas. Olha esse trabalho, que coisa mais delicada. Penha, amei. A gente não mostrou esse trabalho ainda aqui no Vida Melhor. Isso tá lindo, menina. Adorei mesmo. E ó, você que gostou também, pode compartilhar, fala pras suas amigas. E você pode passar o contato da Penha e também encomendar através do contato dela, que é A Penha Sarno de Itaboraí, no Rio de Janeiro, ela pode fazer pra você, encomenda, com as cores que você quiser. E ela despacha pra você em qualquer lugar do Brasil. Ela fala assim, Bom dia, vejo seu programa, sempre. E tô muito contente de participar. Obrigada por mostrar minha peça. Espero que goste. Penha, eu amei. Muito obrigada, meninas. Quero mandar um beijo pra toda a turma da Paraíba. Adoro a Paraíba. Delícia de lugar. Aliás, no ano que vem, o Congresso de Amor Exigente, o nacional e internacional, vai ser na Paraíba, hein? E eu vou. E ó que demais que vai ser, tá nessa terra boa. E um beijo também muito especial pra Itaboraí. Eu já falei aqui várias vezes que eu tenho uma saudade muito grande de Itaboraí. Parava nos lugares pra pegar a laranja do pé lá em Itaboraí. Era bom demais, né? Caminho pra região dos lábios. Sempre dava um trânsito bom, comprava uma bananada no meio do caminho. Ô, tempo bom. Um beijo pra todo mundo de Itaboraí.